Esse é o Coyote dos Fluxo, tá? Respeita a vida! DECKAND! Mais aplausos só pra mim Que eu entro alfuguete A mina da casa éner Barbatete, barbatete Barbat管, barbillä Barbatushing, barbat intuitive Barman, barman... Barman, 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 Barman... Dağa-da-da-da-da... Doículo de remix êvó Xução É o bravo, é o bravo, é o bravo O tron, o tron, jogando a boceta no megadron Faz a posição pra mim Que eu entre com foguete A mim tá traz a voz Barman fech, barman fech Barman, 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 barman del artes que éoku ar É o prato, é o prato, é o prato É o prato, é o prato, é o prato